Lição aprendida, eu preciso ser 10 vezes mais paranoico com a minha edição, sem dúvida alguma. Mas, enfim, tanto faz, vamos rejogar as primeiras duas fases que eu tinha feito no vídeo perdido e eu tenho a opção de ter fases alternativas ali, tanto faz. Vamos para X-Factory, onde tudo é extremamente roxo no fundo e eu não vejo aquele inimigo. E o negócio que aconteceu no último episódio, que foi perdido e que honestamente deveria ser muito mais curto do que acabou sendo, é que eu estava tentando utilizar simplesmente o controle nativamente, o que era simplesmente algo normal aqui. Isso aqui é uma engine que suporta controles, etc, mas, sei lá, não funcionava direito. Aí eu tive que configurar com o X-Padder e por algum... Oh, uau! Aconteceu exatamente a mesma coisa que tinha acontecido no último episódio. Eu tenho dúvidas sobre aquela hitbox. Parecia que o Mega Man, sei lá, tinha atravessado o chão quando o pé dele estava solidamente ali do lado, mas, tudo bem, tanto faz, de um modo ou de outro. O importante é não repetir tal coisa, mas, enfim, eu estou usando o X-Padder aqui e por isso que tudo funciona. Oh, yeah, eu tinha que utilizar obrigatoriamente o analógico e os controles simplesmente paravam arbitrariamente de funcionar, tipo... Eu apertei o botão de voar, tipo... Enfim, o que eu ia dizer? E isso me lembra bastante do que tinha acontecido com os controles de como o Sonic Generations funciona, ou não funciona, seria melhor de se dizer, quando você tenta colocar em taxa de quadros alta. Porque, tipo, é algo triste de se dizer. O Sonic simplesmente para de funcionar de vez em quando e tem arbitrariamente lag intenso. E, yeah, basicamente era isso que estava acontecendo aqui e eu morri diversas vezes como consequência disso. Oh, sim, sim, claro. Você tem que ir para cá nesse obstáculo criativo que você tem que... Olha, o magnetismo que existe aqui é realmente forte. Muito mais só... Tipo, isso aqui é evidentemente assustador. Evidentemente é a gimmick da fase do Magnet Man, só que funcionando bem mais ali. Ah, a propósito pegar vidas não tem propósito, porque vidas infinitas estão ligadas por padrão, então a gente simplesmente segue em frente de boa. Mas também eu sequer preciso fazer isso aqui lentamente, ir descendo, ou eu posso cair e ficar de boa no fim das contas. Eu absolutamente não posso cair e ficar de boa no fim das contas. Bom de se saber, sem dúvida alguma. E agora, se eu não me engano, a gente vai ter um auto-scroll aqui. Não, 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 não. O auto-scroll é um pouquinho mais pra frente, sem dúvida alguma. Nós temos um pouquinho de espinos aqui. Espinos que têm hitboxes um pouquinho duvidosas, certamente. Então, sim, aqui é o caso de... Olha, deslizar antes de saltar, realmente estende seu salto. Aqui nós temos... Isso. Olha, eu não sei se dá pra vocês, simplesmente, casualmente deslizar ali e ficar bem no fim das contas, mas tudo bem. Olha, eu não tô nem utilizando... Vendo quais armas alternativas a gente tem. A gente tem Hornet Chaser, a gente tem isso aqui... É realmente uma quantidade... Oh! Arma de Mega Man quinto para fazer a gente recuperar a vida. E, ok, isso aqui é simplesmente um conjunto de armas realmente flexíveis e overpower, na verdade. E no fim disso tudo, a gente nem encontra um chefe. Da hora que, tipo, a segunda fase foi a fase do primeiro colocado aqui. E, yeah, não é à toa que essa fase aqui foi a fase primeira colocada, porque... O jeito que essa gimmick aqui de bloco foi utilizada é realmente incrível, sem dúvida alguma. Eu ia fazer uma comparação com alguma coisa, mas eu nem me lembro. Ok, esses mitos aqui que ficam... Eu não entendo como lidar com aqueles inimigos cinzentos. Eu simplesmente não compreendo de maneira alguma. Eu sempre sou atingido por aquele infeliz aqui. Ah, é, basicamente. Gelo e aqueles blocos... E, yeah, eu vou pegar esse item. Muito obrigado. Porque o chefe dessa fase é um sério problema. Que me causou terror. Absoluto. Ok, yeah, vocês estão vendo isso aqui? E, yeah, eu vou ignorar completamente. Porque da primeira vez eu gastei tempo demais, simplesmente tentando passar por ali. E eu não quero que isso aconteça uma segunda vez mais. Ok, sai pra lá. Sai pra lá, você também. Tipo, isso aqui é meio incrível. Essa maneira de... Oh, sério? Utilizar... Esses obstáculos, em particular... Combinados aqui, justamente feitos para serem a pior coisa do mundo. E, sem dúvida alguma, eu sabia como lidar... Ainda bem que tem vidas infinitas. Por quê? Tem um lugar ali em cima que meio que sugere que um caminho alternativo poderia existir. E, quer saber... Não tem caminho alternativo ali. Honestamente, seria um segredo legal de se colocar. Mas, segredo legal ou não, é um segredo ausente. De qualquer maneira, eu sempre teria... A oportunidade de ter um rush at ou coisa parecida ali. Então, ok. Basicamente, o truque é você ir de um lado pro outro aqui, atacando. E dar um jeito... Ah! Dos... Ah! Dar um jeito... Dos mitos não te atingirem aqui. É basicamente isso o que você tem que fazer. Isso torna esse segmento relativamente fácil como consequência. E vocês perceberam as linhas de vez em quando... Olha, você tem que ir pra esquerda aqui, não pra direita. Eu já morri no passado tentando ir em outra direção. Foi realmente uma grande vergonha. Ok! É esses inimigos que eu consigo reagir ali. Mas, tipo... Olha, isso só de... É assim que você passa por aqui sem levar dano. Coisa que eu absolutamente não tinha entendido antes. Uau! Basicamente, é você manipular esses inimigos que eu sempre costumo chamar de Gabriels. Mas, tipo... Eles têm um nome específico diferente no Mega Man 2. E eu nunca me lembro do nome desses benditos inimigos. Olha, a propósito. Nenhuma das armas normais que você ganha... Aqui e tem acesso... São capazes de derrotar esses inimigos. Então... E é, você é simplesmente forçado a lidar com eles. Caso contrário, não dá certo. Mas, tipo... Olha pra isso. Olha só, simplesmente... O designer... Forçando você a utilizar o cérebro. Ah... Olha, agora... Isso aqui... Eu simplesmente não sei qual é a melhor maneira de lidar. Ah... Simplesmente levar a pancada... Provavelmente é a melhor maneira de lidar. Mas, e aí? Agora o jogo simplesmente dá mais inimigos e chance de ser atingido. Então, quer que você enfrente o Quick Man aqui... Sinceramente... Isso não é uma circunstância boa de se enfrentar o Quick Man. De modo algum. Ah... Então... Ok. Vamos trocar para as armas comuns. Peraí. Isso é novo? Isto é novo. Sem dúvida alguma. E certamente... Algum tipo de meme obscuro. Match Blast? Espera aí. Isso são... Uou! Isso são... Armas diferentes. E a saco carne? Espera aí. Oh! Tem... Tem muito mais armas diferentes aqui, mas... Enfim. Se eu não me engano, Time Slow... É o que é a fraqueza que permite que você lide com esse Quick Man. Simplesmente utilizar tiros normais e comuns de Buster aqui é a melhor coisa que você tem a fazer aqui. Porque Quick Man é um problema, mas é desmontado se ele não consegue ir rápido. Pronto! Este foi o episódio.